Como é que é maldinha? Daqui com vocês Henrique Fazeres e sejam muito bem vindos ao delicioso FIFA 17. Tenho aqui na minha companhia o Pedro Tim. E aí é pessoal, tudo bem? Tudo bem, não queres dizer? Dedocas, eu já estive a tocar no The Journey, só que eu não posso dizer nada do que joguei, só posso dizer assim, está? Amiguinhos, o que é que eu vou fazer agora com o Pedro Tim? Vou-vos mostrar um bocadinho dos menus, este é o menu inicial, como vocês podem ver. O que é que tu achaste dos menus? Acho que o grafismo está muito melhor, está? Está muito fixe. Depois aqui na parte do jornal, como vos disse, tem o The Journey, temos ali o Q, que é a carreira do Remedy, que é o clube do Remedy que ele esteve aí ontem, o normal Ultimate Team, o Potapé de Sida, que é o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer aqui com o Team é um desafio um para um, eu irei trazer mais gameplays, pack openings, tentar Ultimate Team, tentar fazer um draft entre nós, entre estas consolas, lançamos ao mesmo tempo. irei fazer também um desafio contra o Deiser e mostrar-vos. Esqueces de dizer onde é que nós estamos? Ok, vou para cá, já estás me mandando para cá, já estás a dizer, vais rabitar comigo então, é isso? Ah, certo. Vais levar tu, e o seguir leva o Deiser, está ali daquele lado, não é Deiser? É, 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 dizem-me. Nós vamos fazer então aqui um Real Madrid-Barça, não é? O, em termos, o ataque, temos um overall lead-in-deirizinho no ataque, make-up 86, o Barcelona está superior, 92, melhor, bom, bora, vamos arrancar? Só perde na defesa. Já, vamos jogar com os equipamentos oficiais. Lhe para as animações. As animações estão muito porreiras, uma das coisas que eu também notei, a jogabilidade, como é lógico, FIFA para FIFA altera sempre, e vocês vão notar alguma diferença, tendo em conta que no dia que o jogo sair, sai sempre um patch day one, ou um one day patch, não é? Sai esta à frente, não é? Não fizemos equipas, mas... Não, é o normal, é o normal, é o normal. O interesse é um gajo de mostrar um pouco, vamos deixar só talvez esta apresentaçãozinha agora, para vermos a entrada em campo, os jogadores. Estádio Brutal. La Liga-Santander, Santiago Bernabéu. Estava a ter som ali no portátil, não era suposto. Aparece-nos o campeonato, na realidade? Sim, sim. Aparece, mas não está atualizado. Não está atualizado, mas aparece. Também acho que ainda não nos ligamos a conta online. Exato. Estas são estradas magnéticas, como vocês podem ver, estou mortinho, aliás, estamos, não é? Estamos mesmo, para tocar nisto em nossas casas. Vamos embora. Real Madrid vai chegar aqui, eu vou jogar os Navas, os Ramos, Pepe Carvalho, Marcelo, o próximo Madrid, o Robert Rodriguez, Bale, Cristiano e à frente quem é que está? Olha para aí, olha a tatuagem do Sérgio Ramos. E do Sérgio Ramos, na orilha esquerda, mano, brutal. Está muito bem feio. Que era uma das coisas que a concorrência, digamos, entre aspas, teria melhor que FIFA. Eles apostaram sempre mais na parte gráfica. Na parte gráfica. E está brutal, por FIFA, não está? Está, está. Tu, vais com o Deituzes. Bom, vamos nós arrancar que é para começar a carregar com defesa, não é? Olha o nosso, o teu, neste caso o teu Ronaldo. O nosso, o meu Ronaldo. Vamos embora. Vamos embora, exatamente. Daqui ao primeiro jogo oficial. E vocês sabem que o Zetins é só futebol no canal dele, por isso, tem que dar a volta, só tem que lhe dar a volta. Hum, já está a jogar mesmo à Barcelona, tica-taca, tá, fã. Isto está muito diferente da volta, vai notar. Tá, tá, tá. Começa a chorar, começa a chorar já. Começa a chorar. O Messi acabou a luta, o Messi acabou a luta. Deixa-te, Cristiano, a vir ajudar à defesa. Este pequenininho é brutal, meu. Oi, 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 oi. Até ao Zé. Ai. Então, estás maluco? Ai, ai. Toma. Isso. Vem. Olha, olha. Tem que ser, diga, joga Zé. Quer dizer... Vem. Ixi, é muito futebol que se joga aqui, não. Joga-se muito futebol na Instagram. Joga-se muito futebol. Eu vou... Estão nervoso aqui. Não estás? Eu... Estão, não estou. Calma. Isto não dá nada. Já perdeste daí. Por cima, por cima, por cima, por cima, por cima. É Marzinho. Isso. Está em cima. Ah, cá não dá para dar a bola. Vai lá, vai lá, vai lá. Não dá nada isso. Esquece isso. Isto não dá nada. Isto não dá nada. Tira Marcelo. Tira Marcelo. Vem. Carrega. Já põe aqui o gol. Ah, sério? Olha, olha. Viste o toquinho da bola? Viu, vi. Aquele toquezinho suavezinho, mesmo pipi. Já na semana que está a bola. Quem já joga, não deixa vir a bola. Vem. 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 Minha miúda, acredita? Ah. E a falta para ti. Não. Já está a carregar. Já está a dar pausas. Já está a dar pausas. Óbvio. Bora arrebentar aí com o botãozinho do like como se o mundo estivesse a terminar. Vou encontrar o canal do Pedro Tim na descrição. E vamos bombar. Fiquem atentos que nos próximos dias vão sair mais vídeos de Fifa. Até... Até a saída. Ele está previsto sair para dia vinte e... Vinte e nove. Vinte e nove. Vinte e nove. Esquece isso. Esquece isso, Tienzinho... Dá-se uma destas assim... chúng. Vamos lá, vamos lá. Cheno! Cione! Vem, bom quartzo. Bogote. Olha agora. Vem. Anda lá, anda lá! Anda lá, anda lá, Neymar! Estou a carregar no botão errado para correr. Olha o Neymar. O Neymar não tinha ninguém na área. Eu sei que é essa. Vai, vai! Tira, tira! Gol! Zé, como é que é possível? Como é que é possível? A mala passa, Zé. Deixa-me fechar ainda as opções que eu tenho de correr no botão errado. Já me está a meter um, ó Deiser? O Deiser, Zé, tem ali 12 milhões de coins. 12 milhões. Não sei de ouvir, não sei de ouvir. Ele deve querer derreter aquilo até às 7 da tarde que vamos apanhar ao ver. Não me esqueça de ver o avião às 7 da tarde. Isso não é para derreter os 12 milhões. Que gole este gás, mano. Sem saber ler nem escrever, meu. Como é que é possível? Vamos embora. Acabou batida. Deixa lá ver se isto está a correr no sentido de ser. Tá, agora está. Agora esquece do do que tu viste. Agora esquece do do que tu viste. Olha isto. Cala. Cala, Cala. Eu tenho uma ideia disso. Olha! Deixa. É isso. Epa,epa. Cal. Ai ai ai. Já cheguei da cocãozita aqui, Zé! Grande Tercego. Bora, com muita calma, muita calma. É sério? O que é isto? Isto é novidade? Tu escodes mesmo um sítio onde queres entrar. Imagina, metes a bola num espaço vazio e podes ir lá com o jogador. Tipo, já foste. Ai, que remate! E a defesa, e a defesa. Que puto de cabeçadão, zé. Ter Stegen. Ai, a zé, a zé, a meia for onde é a bola. Mas eu agora estou... Já viste os centros? Meu, Monsirinha não vai dar louca. Agora... Agora já foste, olha ali. Vai entrar lá em cima, não sabes? Ah, mas não é fácil. Tipo, também chegas... GOL! Ai! Ela está uma pipoca, zé. Olha, olha, olha a primeira dança. Sérgio Ramos. Já foste, Sérgio Ramos. Desocas, está muita porreira acima do remate de cabeça. Normalmente, eram os rematezinhos. Sentiu-se mesmo. É bem metida. Está lá, a primeira pipoquinha. Vai, dá um empatezinho. É isso lá. Tinha-me posto mal os controles, tá? Assim não vale, velho. Bora, Xeno. Xeno, 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 Xeno. Está a chegar mesmo a Barcelona, este gajo, meu. Está a arranja. Acho que é resto do que tu vi. Deixa? Calma, dá-lhes botão na rua. Eu tenho medo é disso. Eu tenho medo é disso. Tens medo. Não há nada, não há nada. Esqueceu-se dos cartões do balneário? A sério? Não há nada. Vamos embora. Como é que é possível, meu? Não tem nada. Esquece-se. 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 Não dá, não. Ah, dá. Não dá. Anda lá ou o Xeno não sobe. Não sobe, não. Não sobe. Não dá a sério. Não dá nada. Vai, Pepe. Tira, Pepe. Olha, olha. Ah, o outro igualado há bocado não, Xeno, um lixo. Ah, bem jogado. Xeno, um bom desenho. Mais um saltinho daqueles mereces. Primeira parte, não igual. Entretanto, está a acabar na primeira parte. Ah, bora. Isso. Toma. Não vais levar nada. Não vais levar nadinho, ouve o que eu tenho para dizer. Corta, corta. Corta. Ah, caralho. Vamos lá meter ali do outro lado. O Neymar está muito ativo no jogo. Olha para isto. Está, está, está. Está ativo no jogo. Vai, eu tenho medo desse, já disse. Ah, cámonos. Está o igual. Isto só pode acabar para um lado. Sabes disso, não? Tem de ser. Isto só pode acabar para um lado. Bora. Com muita calma nessa hora. O que temos aqui? Remato-se à baliza. Quer ver os factos? Não, não há factos nenhum. Factos é eu vou te carregar agora na segunda parte. Não há factos nenhum. Não há factos nenhum. Deixa. Não. Ai, ai. Pois não. Calma-se. Come on. Vamos lá um tempo para ali. Fecha, 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 fecha. Pressão alta, pressão alta. Onde é que está o chitos disto? Pressão alta. Deixa. Isso não dá nada. Isso não dá nada. Esquece isso. Esquece isso. Esquece isso. Deixa. Ah, não. Quereis passar pelo Marcelo, não? Quereis passar assim pelo Marcelinho, não? Ah, mas tudo para ti já dá, para ti já dá. Está bem. Isso. E fica com a bola. Para bem. Está-o? Fecha a bola. Ah, come on. O árbitro esqueceu-se dos cartões do balneário, meu. Tira. Bem. Bora Marcelo. Marcelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos carregar. Olha aqui este passo. Esquece isso. Ah, tu queres o Neymar. Queres o Neymar. Isso não dá nada. Não vejo que o Neymar não ganhou uma de cabeça. Tu és maluco. Não vejo. Toma. Olha. Entradazinha aqui em baixo. Bem. Olha a bola. Oh my god. Soltana. Está quietinho, Henrique. Ai, Jesus. Não vejo nada. Toma. Só está a usar futebol de espetáculo, meu. Epa. Bora. Isso. Bem jogado, Henriquezão. Ronaldo. Isso. Bem. Toma a entrar. Toma a dar capos de bola. Toma a dar capos de bola. Sério? Não deixas passar a bola? Olha, eu não deixo passar a bola. Vamos embora. Olha ali. Olha ali, sozinho. Estava sozinho. Olha ali. Fazer uma hora. Quer dizer que está aqui o Pepe, não é? Pá, a sério, Henrique? Ai. Isso. Bora. Que xeno. Uh. Olha. Malhar um estrelto. Ih, foi lindo. Tira. Olha que o Henrique este ano promete que o Fifa já virou, não é? Aquela foi linda, Zé. Então, Zé, estás a virar as costas ao homem? Deixa. Vai, Pepe. Mete no Perry. Come on. Bem jogado, bem jogado. Messi, sobe lá. Sobe lá. Esquece isso, esquece isso, esquece isso. Marcelinho. Marcelinho. Mas é de sair da frente. Cai, 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 cai. Isso não dá nada. Mas é para curto espaço, não é? Ah. Deixa. Ah. Zé, a cara do Ronaldo todo linda. Viste? Foi mesmo. Foi mesmo. Foi mesmo. Papaste-te, papaste-te um todo. Papaste-te um todo. Tem fintas novas. Eles este ano anunciaram ainda quais eram as fintas novas, mas devem ter uma ou duas fintinhas novas. Certeza. Bem. Isso. Ah. Mete a bola no homens. É no Perry. Come on. Ui. Cabeça Neymar. Ganhou a garma de cabeça. Não. Foi o meu que fez o meu corte mal. Bora. Bora. Isto não pode acabar assim. Isso. Bem jogado. Bem jogado. Anda. Xeno. Sério? Estas triangulações assim. Esquece isso. Isso não dá nada. Isso não dá nada. Cruza lá. Cruza lá Messi. Viste ele a fazer o guarda à bola? Aperture a bola. Que não perde aí, meu. Olha, olha. Estava a fazer gigas de jogos, este maluco. Esquece isso. Esquece isso. Esquece isso. É. Como te saís assim, meu? Não consigo. Não ganhou o canto. Viste o corte do Marcelino de peito? 10. Bruto. Está lindo. Vamos acabar com isto. Então é que se marca isto agora? Agora é... Tens que manter a cena no sítio certo, meu. Tira. Vai. Bora, 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 bora. Ai, o que é isto? Vai. E ganha? Claro. Que chame, Zé. Bora. Agora é que é complicado. É agora. E agora que é que defende? Ah, come on, meu. Que mal faço, Zé. Vamos lá. Tira. Isso. Para os passos, com calma. Comece. Está-me a dar a luz, meu. Esquece. Vamos embora. Esquece isso. Ah, come on, não foi corto. Que grande a pena. Ah, enganei-me, enganei-me. Toma, vai. Isso. Vai. Vamos à bola. Um salve a equipa, meu. Sério? Zé, vamos ao goldor, para ver o que é que isto está. Final dos 90 minutos. Está à frente. Está um jogo muito fixe. Ah, está rindão. Está muito fixe. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Clássico ou goldor? Vamos clássico. Vamos clássico. Vamos lá então. Vamos lá, bora lá. Última meia horinha. Vamos ver o que é que isto vai dar. Carrega. Calma. Oh, Terano. Então o que é que... Bem, 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 bem. Estou a me distrair. Estou a me distrair. Estou a me distrair. Ah, como é que é a pessoa? Ah, vai. E ganha. Ganha tudo. Sai. Se tu visses o que eu te fiz ali atrás. Deixa. Isso. Não. Que chame. Entra mais, meu. Cai, 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 cai. Fecha aí, fecha aí. A equipa tem de subir, senão... Não. O teu árbitro é teu. Ah, o árbitro. Ah, o árbitro. É difícil entrar na jogada, velho. Deixa. Vai, Pepe. Vai, miúdo. Vezemar. E tens aqui deste lado... Ah, a sério, meu. Eu queria já não meter para o Ronaldo. Ah. Não sei o fake shot, meu. Está complicado, Zé. Está complicado. Para, cai em cima, cai em cima, cai em cima, velho. Escreve o que eu te diga agora. É? Já. Não pode, não pode, não pode. Juro que é agora. Esquece isso. Esquece isso. Não dá nada isso, esses passos. Fora. Isso. Ai, ai, não brinca, Rick. Anda lá, Marcel. Para. Marcelo do Suárez. Já acabou? Sério que já acabou? E eu perdi que vamos a penaltis. Sempre temos a oportunidade de experimentar os jogos. Ai, nove matzinhos contra quatro. Ainda não tive a oportunidade. É, mas lembro aquele remate mesmo como é o certo. Um long shotzinho. Tem que partir todo. Ah, foste para o sítio certo, sou cão. Hum, não vas a cair, mas aí. Hum, esquece isso. Bora, velho. Vem. Corta. Ah, não pode. Não pode segurar, equipe. Ah, não consegui por a bola. A sério que cortes? É brutal. Do outro lado. Isso. Ah, vai. A sério. Vem. Vai. Isso. Vai. E passa para ti. E passa para ti. Ah, não passa, meu. Vamos, vamos, vamos. Cré, cré, cré. Isso. Vamos lá. Calma. Isso. Ai. Corta, meu. Não me tiras a bola. Já não há força de jogadores, não é? Notas. Ah, não vais inventar, vais. Não vais inventar, ai. Vai. Isso. Para. Para aqui. Ah, ganha-me isso. Ah, rico. Viste ter seguido. Será o último ataque? É pá, e vai ser teu. Senhora. Para. Olha, 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 olha. Não acredito. Pois é má. Ah, mesmo do que sim. Já lá está. Último minuto. Ver loucas vezes. Tu viste o que visões! Limpaste os dois! Muito bom! Está bem, está bem! Dá lá a tapa, pipoquinha da boa! Bora! Ok! Tira! Sério? Não vai! Foi bem jogadinho! Espero que tenham gostado de um gameplayzinho épico! O que achaste? Foi o primeiro jogo completo que fizemos? Gostei bastante! Vimos ali alguns pormenores e movimentações novas nos bonecos como antecipações que já no anterior FIFA te trazia era uma das novidades relativamente à defesa dava para te antecipares em determinados lances vimos mais com um corte que tu fizeste há bocado mesmo sobre o risco ou fazem corte ou acertam na bola e fazem o corte ou é falto mas gostei! Gostei muito! Gostei por novos centros, tu podes meter a bola no que queres não vai bem para lá e aquela ceninha só tu é que vês um contra o outro é que tu estás a ver online não vê mas imagina quando tu souberes trabalhar mesmo naquilo dá um espaço livre na área metes para lá e metes um jogador a controlar um jogador e ir para lá a correr por exemplo não acho que está a correr bom amiguinhos espero que tenham gostado fiquem atentos ainda vou trazer um joguinho contra o Dazer vou trazer também o Pack Opening Zés vamos inventar por aí e vamos ver o que é que vai dar que ainda vamos passar o que iria todo na EA não se esqueçam de deixar um like maravilhoso um grande obrigado ao Tim por ter feito parte deste vídeo obrigado passem na descrição até lá o canal dele e vemo-nos por aí ok? com vocês é rico fazeres da Comunha do Pedro Tim até a próxima e fui obrigado tchau